Tchau, tchau. Vamos facilitar, então. Vamos facilitar. Enquanto você facilita, eu vou... Até do zero ao 1.400. Qual o número ainda mesmo? Então, diminui um pouquinho mais, Rafa. Calma aí. Tira do zero, sobe um pouquinho. Não, do zero... Já dei a dica, já. É, do zero ao 1.400. É isso. Então, enquanto... Então, do 1.400 pra cima não vale mais. Vai lá. Caraca, tem um cachorro bem pertinho aqui agora, viu? Não, Rafa. Eu comecei a tomar o chá com o menino aqui, como é que ficou? Ei, teve um cachorro bem pertinho aqui agora, viu? A pergunta foi a noite com a coelhinha. Sabugou muito ela? Tô com um post-vazinho já, se Deus pergunta, é a doida. Gente, foi só uns beijinhos, só conversar. Conversando sobre a vida. É, um bom amigo, né? Tá ligado? Foi só uns beijos, mano. Não tem pra me esconder, mano. Não tem o que me esconder, tá ligado? Tipo, eu posso mentir a vocês, mas não mento pra Deus. Não tem como me esconder a Deus. Não tem, não tem. Tá ligado? Não tem como me esconder, eu penso muito nisso. E é isso aí, eu não tenho nada contra também. Eu sou muito fã da coelhinha, mas não rolou nada mais com o beijo. Não rolou mais. Se rolar, se encontrar também. Nós trabalhamos com internet hoje em dia, mano. Não tem como me esconder de ninguém, não, velho. Não tem como me esconder de nada. Era mais hypado do jeito que tá, né, pai? Nossa, você tá doido. Não tem como. Não tem como.